E aí galera, eu sou o Cristiano Prata e estou aqui hoje para passar mais uma dica de prata para você que vai viajar para o exterior. Você sabia que dá para comprar dólar direto nas máquinas de saque? Aqueles terminais eletrônicos você já pode comprar ali no aeroporto se precisar em uma emergência ou então saque em uma das agências que tem os terminais autorizados para fazer esse saque em dólar nas próprias agências. É uma praticidade porque você faz isso aí rapidinho e em poucos minutos você saca ali direto da sua conta. Eu vou explicar um pouquinho então desse modelo de saque em dólar direto nos terminais de autoatendimento ou nas máquinas de saque nos terminais eletrônicos dos bancos. Se liga então que eu explico tudo agora. Pois é, tem alguns bancos que oferecem esse serviço de saque em dólar direto pelo caixa eletrônico, pelo terminal de autoatendimento. O Santander é um deles, tem também o Bradesco e o Banco do Brasil. Então eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses bancos e o que eles oferecem e quanto custa esse serviço. O Bradesco oferece alguns terminais de autoatendimento para você fazer esse saque. Sempre do horário de 6 da manhã às 22 horas. E aí você pode numa emergência, por exemplo, estar ali no aeroporto e precisa sacar um dinheiro antes da sua viagem, você já usa ali o seu cartão nesse terminal específico de saque em dólar e aí o débito já é feito direto na sua conta corrente ou poupança. É muito prático, mas é bom sempre ficar atento às cobranças de tarifa e também à taxa de câmbio do dia. Lembra também que o valor final já inclui o valor do IOF, que é normalmente de 1,1% da sua compra. Fica atento a isso também. O outro detalhe é que no Bradesco o limite diário de saque em dólar é de 2.500 dólares. E por mês você pode sacar 10 mil dólares nessas maquininhas de saque, nesses terminais de autoatendimento. O Santander é outro banco que também oferece esse saque de moeda estrangeira aqui no Brasil. Isso é tudo para que você consiga sacar com muito mais praticidade, muito mais rapidez, alguns dólares antes da sua viagem. Tudo ali direto no caixa eletrônico. Você que é cliente Santander consegue sacar dólar nos principais aeroportos do Brasil. Em Guarulhos, Congonhas, no Galeão, no Rio de Janeiro e também no Santos Dumont. Vai direto no caixa eletrônico então e faz o saque de dólares quando você precisar. Se lembra sempre de ficar atento às taxas cobradas e também ao IOF. Verifica todas as taxas depois que você fizer a simulação da sua compra para ver se realmente vai compensar comprar ali no terminal de autoatendimento no caixa eletrônico. O Banco do Brasil também oferece quase uma centena de terminais eletrônicos, de caixas eletrônicos para vender dólares para você. O limite no Banco do Brasil é de 3 mil dólares por dia ou 10 mil dólares por mês. Então você consegue fazer esse saque aí quando você precisar de até 3 mil dólares no único dia. Direto no terminal de autoatendimento. No TAA ou ATM também como são conhecidos esses caixas eletrônicos. Mas o Banco do Brasil ainda tem uma inovação aí que de repente pode ser muito boa para você. Eles vendem dólares direto pelo aplicativo do BB. Eu vou explicar então agora como é que funciona essa compra pelo aplicativo. E para fazer a compra de dólares direto pelo aplicativo do Banco do Brasil, você vai descer aqui, vai vir em viagens. Logo depois você vem em moeda estrangeira. Comprar moeda estrangeira. Vai ver a cotação, a taxa de câmbio do dia. Vai escolher o dólar. E aí pode fazer a sua simulação de compra. Você pode colocar aqui o valor em dólares ou quanto você quer comprar em reais. Aparece já o preço da simulação, a taxa de câmbio, o valor da moeda, a tarifa, o IOF. Tudo certinho e no final a taxa de câmbio final estimada. E aí depois então é só você definir se você vai comprar ou não. Viu só como é muito prático fazer a compra de dólares pelo aplicativo do Banco do Brasil? E aí vale um lembrete, hein? Essa tarifa que você escolheu, o valor do câmbio é o valor do dia. E aí fica valendo por 48 horas. Ou seja, você tem dois dias para escolher um terminal de autoatendimento para fazer o saque da compra que você fez pelo aplicativo. E aí digamos que você não está achando a tarifa do dia, o câmbio do dia muito favorável. Não está achando bom fazer a compra naquele dia. Aí você coloca então qual é o preço que você pretende pagar pelo dólar. E o Banco do Brasil manda uma mensagem quando essa cotação chegar nesse patamar que você colocou. Aí sim você efetua a compra e depois é só tirar num caixa eletrônico que você escolher em uma das agências do Banco do Brasil que tem esse caixa eletrônico com disponibilidade de saque em dólar. Aí você me pergunta, vale mesmo a pena fazer esse saque em dólar direto pelo caixa eletrônico? Será que não é melhor ir em uma casa de câmbio? Não, Cristiano? E é isso que eu falo para você. Você tem que pesquisar para ver qual é a melhor opção. Não existe sempre assim a melhor de todas. Você tem que comparar no dia porque pode ser que no banco seja mais vantajoso e também na casa de câmbio pode ser que tenha um preço um pouquinho mais barato por conta das taxas, porque o IOF vai ter de qualquer jeito. E aí vale a pena você fazer essa pesquisa antes de efetuar a sua compra. É aquilo que eu falo, compra de forma consciente, seja no cartão de crédito, seja também os seus dólares antes da viagem. O que eu acho legal mesmo dessa forma aí, desse modelo de saque direto pelo caixa eletrônico é porque é muito prático. Em um minutinho ali você já resolve a sua vida, já sai direto da sua conta ali. É muito prático e também é seguro porque você pode fazer ali direto no aeroporto antes mesmo de embarcar. Eu acho que funciona muito se você deixou para a última hora, não conseguiu fazer um saque, estava tudo fechado. Pode ser que te ajude numa emergência. E aí sim, eu acho que compensa. Antes disso, é só bom comparar para ver quais são as melhores tarifas. Se você é cliente então do Santander, do Bradesco ou do Banco do Brasil, verifique quais são as taxas certinho para você, porque as taxas também dependem da categoria da sua conta. No Santander, por exemplo, quem é cliente Select não paga nenhuma tarifa para fazer esse saque direto pelo caixa eletrônico. O Banco do Brasil já cobra uma taxa de R$60 por saque. E esse valor pode ficar diluído se você for sacar uma quantidade muito boa de dólares. Então, o que eu estou passando para vocês são essas opções e é você que decide. Não tem uma melhor do que a outra. Vale a pena você analisar e ver qual é a que se encaixa melhor no seu perfil, melhor para a sua viagem. Se você gostou então da dica de prata de hoje, já sabe, né? Deixa aí o seu joinha aqui embaixo. É só clicar e deixar o seu like. Deixa também um comentário se você tem alguma dúvida sobre esse saque de dólares em caixas eletrônicos. E se quiser mais informações, eu estou deixando na descrição do vídeo todos os links que falam de cada um desses bancos, quais são as tarifas e também quais são as agências que têm caixas eletrônicos disponíveis para saque em dólar. Está tudo aqui na descrição. Acompanhe então todos os vídeos que eu estou deixando aqui e não se esquece de se inscrever também no meu canal se você ainda não é inscrito. Te espero então amanhã com mais uma dica de prata ou mais uma experiência em Eat Travel Smile.